E é mais ou menos assim, dê o tom pra mim, sim menor, por favor, sim menor É mais ou menos assim, presta atenção aí, ó Isso é pra aquela pessoa que gosta de esnobar os outros Achando que tá por cima da carne seca, mas um dia Um dia o jogo vira, e é mais ou menos assim, ó Coração de gelo Que vive no desapego Que não quer nada comigo Me deixa no desespero Coração de gelo Que vive no desapego Que não quer nada comigo Me deixa no desespero Segura, segura, segura Entendeu aí? Entendeu a salada aí mais ou menos? Segura Agora é o seguinte Eu vou começar E se você lembrar, canta um pedacinho comigo aí, ó Vamos lá Coração de gelo é o nome da música, vai Coração de... Que vive no desapego Que vive no desapego Que não quer nada comigo Me deixa no desapego Tu dizia que me amava, que planejava ficar comigo Na verdade era cilada, me enganava com seus amigos Me iludiu nesse amor Continuando, me envolveu Me envolveu, mudou meu destino Você tem sangue de barata Seu coração tem pena, não Coração de... Coração de gelo é o nome da música 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 Que vive no desapego Que vive no desapego Que não quer nada Se essa mais um começo e mais uma caminhada Que Deus vai abençoar Coração de gelo Que vive no desapego Que não quer nada comigo Me deixa no desespero Coração de gelo é o nome da música